A agenda do presidente Lula girou em torno das repercussões e avaliações sobre os ataques extremistas no domingo em Brasília. Na parte da manhã, ele esteve com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, além do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e Vitaldo Rego, presidente em exercício do Senado. Juntos divulgaram uma nota em defesa da democracia, rejeitando os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas, e afirmaram que estão unidos para que as providências institucionais sejam tomadas. Nós estamos dando sequência a esta decisão dos três poderes de que as investigações devem se processar, aos atos de responsabilização em relação àquilo que foi perpetrado. Lula também se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes das Forças Armadas. À noite, o presidente se encontrou com governadores, o presidente do Congresso Nacional, e também os ministros do Supremo Tribunal Federal. Representantes de todos os estados vieram à Brasília. Celina Leão, à frente do Distrito Federal, afirmou que o governo local não aceita e nem tolera atos de vandalismo. O governador do Pará, Hélder Barbalho, garantiu que todos os 27 estados estão articulados e determinados a cumprir as decisões estabelecidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em favor da democracia e das instituições. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, prestou solidariedade aos poderes constituídos. O presidente Lula defendeu que os ataques às sedes dos três poderes sirvam para o fortalecimento do diálogo entre as instituições. Depois do encontro no Palácio, as autoridades atravessaram a pé a Praça dos Três Poderes e foram ver os estragos no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos descobrir. É mais cedo ou mais tarde a gente vai descobrir quem é que financiou. Tem gente financiando, tem gente que pagou para vir aqui e tem gente que fomentou acontecer o que aconteceu aqui. Pessoas próximas ao presidente Lula admitem uma maior pressão em torno de dois nomes. José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, e o coronel Gonçalves Dias, ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Lula teria ficado incomodado com a falta de ação dos dois durante os ataques.